Aqui pessoal, a planta em PA, aqui está funcionando a malha de pressão, ok, posicionador, a informação vem aqui para o E7500, aqui eu também tenho inversor CINAMI G120 em funcionamento e o controle da planta. Aqui ó, o controle da planta, isso aqui é feito por um dos alunos do Reis do Picazine do 4.0, agora ele está montando a parte de armazenar os dados no banco de dados, aqui ó, posso mudar o setpoint para, por exemplo, 22, olha aqui ele atuando no processo, olha que legal, a série mudou o setpoint, aqui a prova de processo, aqui a ação de controle, olha lá ele chegando, o setpoint que eu quero. Se quiser, vem aqui na tela principal, controle do inversor, mesma coisa ó, Aumento ou diminuo a velocidade do inversor de frequência. Olha aqui ó, aumentando a velocidade, velocidade, diminuindo a velocidade, tudo aqui, no final. Olha aqui, aumentar a velocidade, qualidade. Legal né pessoal? Hoje foi aula 4, onde eles começaram a parte do SQL Server. E voltar para a tela de controle, que estão fazendo a parte do SQL Server, não está pronta ainda, mas parte do controle da planta, diminui para 14 PSI, olha lá, e o sistema buscando, olha lá. Legal né? Vou diminuir para 10. Vamos ver a ação da válvula agora, vou mudar o setpoint para 20. Vamos ver, olha lá. Olha lá, a pressão aumentando, olha lá. Olha aí. Olha que legal pessoal. Me espero que tenham gostado, hoje fala 4. Do aluno, aqui é a planta do aluno Rafael. Ai, 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 ai.